Opa! A loucura pro meu quarto Deixar a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta na loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado Perfume misturado Meu olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta na loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado Perfume misturado Meu olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber Que hoje eu tô é com você Coração não precisa saber Hoje eu tô é com você Faz sucesso novo Vai! É seu cantor, rapaz Oi, meu demais da PM E semifrações Eu vou morais Faz Chico, cobra d'água O Anderson Conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar Nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta na loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado Perfume misturado Meu olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta na loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Lá pelo bagunçado Lá pelo bagunçado Me misturar Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração não precisa saber Hoje eu tô é com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô é com você Vai O UFC O UFC O UFC O seu cantor Parceira Carla Cardoso Vai João Pedro O amigo José Rodrigues Tamo junto Vem comer dola e dola Cadê tanto mamute O mesa do cuspe Vai Thiago Gomes Vai Jefferson Estouro Vai Bernardo Vai E Mariana pega um Mariana pega dois Lá e vai E Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Me pega Mariana Olha aí o sucesso novo do Menino Malgrado É o seu cantor rapaz Show É tudo Estamos juntos Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia saiu com uma amiga dela Corão pra pai Ela caiu na perdição Chegando lá A Mariana Pegou o renal até quem ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Seguiu ela e foi assim que descobriu o meu E Mariana pega um Mariana pega dois E Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Mariana pega um E Mariana pega dois E Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Estourou E pra cantar comigo Chamo ele O mestre Zé cantou Chegou pra casa e cantou Deixa comigo Edson cantou Vamos embora Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia ela saiu com a amiga dela Foram pra farra Ela caiu na perdição Chegando lá Chegando lá A Mariana Pegou o renal até quem ela nunca viu Desconfiado Seu namorado Seguiu ele Foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa E Mariana pega um Pega um Mariana pega dois Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa Ela vai te pegar também Bota na pegada Bota na pegada Zé Zé cantou Edson cantou Baila pega dois Pega cinco Epa Cê cantou Cê cantou Cê cantou Edson cantou Rapaz Tamo junto Obrigado Zé Cuidado com a Mariana Ela vai te pegar também Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou pra praia Eu não sei Para, 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 para Porque a cachaça uniu Ninguém pode ser para Para, 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 para Porque a cachaça uniu Ninguém pode ser para Vai, vai, vai Vai mais um O repertório do menino Vai no bateira Cario de anjo Hoje de manhã quando desperta do topo Batei um desespero, não sei tá onde vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei uma reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse... Para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Porque a cachaçunil ninguém pode ser para, 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 para Para, 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 para Hoje de manhã gosto de espetáculo, batei um desespero, eu não sei da onde vou A galera ligando e jogando pra PP, desmaquei uma reunião, eu não sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar O cara pai não é sigo, para, 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 para Porque é cachaçoninho, ninguém pode ser para, 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 para Para, 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 para Porque a cachaça sumiu, ninguém pode dizer Agora quem tá comigo, rapaz Vai tirar a foda mix Galera, passa de viradura, tamo junto Estoura Vai, 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 vai Agora que eu não respeito mais Estoura Bota na terra a gata do menino Edson cantou Quarenta moça, ô Vai, vai Vai, vai Oh, 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 oh Fala, seu, não Fala, café, seu, três Mas eu já me dou Eu aperto a mão E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as roupinhas Pra escutar o batidão Eu me amarro no teu leito Descendo até o chão Sei que tu só tá querendo Fui de meu pancadão Todo final de semana Eu me encontro com a voz rata escutando Faleco certeza E que respeita a pancada Catinha vem fazer amor Entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão Vai, vai Encontro de meu pancadão Tchutu também fazer amor Entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão Em cima do meu caminhão Vai, vai Vai, vai Mamãe, gelante, cariço Oh, com a razão Respeito é porra Vai, vai, vai E hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as roupinhas Pra escutar o batidão Eu me amarro no teu leito Tu deve ser na deljão Sei que tu tá querendo Sentir meu pancadão Todo final de semana Eu me encontro com a voz rata escutando Faleco certeza E que respeita a pancada Catinha vem fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Vai, vai Vai, vai Agora faz o gemidão Vem, curti meu pancadão Tchutu também fazer amor Vem, entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão Vem, curti meu caminhão Vem, curti meu pancadão Carreira de anjo Estou Boa, a prata do forró Vem, curti meu pancadão Carreira do bode Carreira do mamute Estou 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 na minha paralita Vai, vai Se é copo eu não sei Só sei que é melhor do que o original Faz o cu, cu, cu É o nome da música Meu parceiro é o som pressão O homem do sensuarte Estou na minha cidade Estou na minha flexidez Vai, não sei Se é copo eu não sei Se tá gostoso demais É cu de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz o cu, 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 cu Faz o cu, 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 cu Faz o cu, cu, cu,ode Vai E pra ficar maluco, faz o ful, 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 ful E faz o ful, 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 ful Faz o ful, 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 ful Agora eu chamo a empresa do sucesso PCM Produções, Éviva Moraes Vai, 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 o Bezerra, meu baterista Taca o dedo da bichinha aí, Dudu Vai, estourou O menino mal criado é o som, cantor Vai, Black CDs Se tá gostoso demais, peca o de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, peca o de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Pra ficar maluco, faz o ful, 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 ful E faz o ful, 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 ful Respeita a porra que eu respeito No ful, 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 ful Vai Eu já fiquei boladão com uma nova sensação E a menina solta o carro e brindando o erro Eu já fiquei boladão com uma nova sensação E a menina solta o carro e brindando o erro E pra ficar maluco, faz o ful, 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 ful Faz o bucu 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 bucu, faz o bucu 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 Faz o bucu 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 Vem lá vem ele, o Adriano China Mania Venha no restaurante e comida chinesa da Paraíba O Adriano Soma, empresário, o Abie Pereira, meu patrocinador Garagem dos Cuaredões Bota a busca nova no Cuaredão, estou aí rapaz Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela derrou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu disse o quase, só quase entendeu E vai te explicar a distância do quase É tipo de roupa, aqui até Martim E Deus fez outra de você Decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Quando é coroa na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Sucesso, morro Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse o quase, só que quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo de roupa, aqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Quando é coroa na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Foi, 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 foi no carro É um pedro Eu amo aqui pensando E você, Ana Fiel Vai, vai, vai Vai, vai Poxo, Pessoa, Paleta, Gravaí, Sete, 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 Lússia, Vai, Salveão, Vai, Pepeiro do Paredão, Massa, Divulgações, Vai, Alô de Alora, Autopeça, Autopeça, Dois, Irmão, Vai, Devi, E vim chegar em casa com gelo de saco nele de motel Pensei em brincar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Aquela noite fizemos amor e você me levou do céu Comigo você era inocente, até que provas ao contrário Lá de uma majunada me dizia Eu segui você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando em você Para a fiel Estou Com meus amigos de aurora Com o barjão fino Se ser morto Foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Entro daquele motel Entro daquele motel Vai, foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando em você Eu não adapt Toca! Ela é a fiel Vai, foi, foi, foi Toca aí Carme de Anjo Eu já disse pião, ouvi matar o meu violão Não deixo não, não deixo não Eu quero o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, ontem a boca e rola Ela me fez comprar um carro, logo eu tomar o meu cavalo E ela me fez vender meu gado pra fora no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas menina indecente Aí não aguentei, valei que coração sente Abro o inferno, o seu amor Eu já disse pião, ouvi matar o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, ontem a boca e rola isso não E ela me fez vender meu gado pra fora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente O amor que a butina não combina mais com a gente Mas menina indecente Aí não aguentei, valeu que o coração sente Abro o inferno, o seu amor Deixar de ser pião, ouvi matar o meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser raqueiro, ouvi forró e ouvi batal Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que rola isso não Pra isso se aço novo, música Má, Má, Má Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô tipo homem que perdi Brinca pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição Já tá tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vai, vai Sucesso Oh, menino malgrado Oh, eu tô de boa, vou me divertir Pra lá com as meninas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição E até tá tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Vai, vai, vai Vai meu parceiro, Gruminho Lojas, Eletrolar, Tão Joutos Faixa e Mendes Empresa Pritec, estourou Vai, vai, vai Vai, Bruno Charles, PC Produções Vinícius Santos, estourou Vai, flor rosa, vai Estoura aí, longos CDs Sem CD de russas Vai, perpeta do paredão Estou Eu sou vaqueiro vaidoso Como um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Saúl, rio do paredão Paredinho tiquinho de uva Zoupando o paredão Padre antinomania Estoura aí, rapaz Com meu padrão Seu cavalo está de peito rasgado De tanto correr no mato Sempre apaixonado Eu vou levando a morena A garupa do cavalo Vai, eu vou levando a morena A garupa do cavalo Vai, do cavalo só correu Porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Eu vou levando a morena E foi meu primeiro amor Eu vou levando a morena E foi meu primeiro amor Quando eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E eu te disse a minha filha Só casa ou engendei Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Vou indo já Vagueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não me deixou Oh, vai, sua filha Eu vou levar Porque o senhor não deixou Oh, vai, sua filha Eu vou levar Rolou pros bonequeiros De Parnamiris Toca no menino mal criado Divulga o marinho Ponto net Vai, Gabriel O marinho Silva, Cedês Cante, sou Cedês É, médio, voz Cedês Silvê, Cedês Eu sou raqueiro raíduz Oh, oh Oh, raqueiro sonhador E eu sonho pra morena E foi meu primeiro amor Mas eu falei com o brasileiro Pra casar com a filha dele Ele disse A minha filha Só casa Eu engenhei Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de raqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse Vou indo já Sou raqueiro, sou matuto Não pude estudar Porque o senhor não deixou Oh, oh Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Oh, oh Mas sua filha eu vou levar Oh, meu parceiro Rafael Almeida Leão das frutas Vai ter se vida boa Oh, meu parceiro Cheiro do território proibido Oh, oh Forração Oh, aí Toma Oh, neném Com a metalusca e borracharia 3V Vai, meu marido Estourou Vem, torna forrozeira do Icó Vai Com a farra do tré Da casa do Zé Vai ser bom demais As novinhas só cais Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Hoje aqui só rola tré As novinhas só quer tré Mas tu tá na boca dela Tu é tudo o que ela quer Hoje aqui só rola tré As novinhas só quer tré Mas tu tá na boca dela Tu é tudo o que ela quer Ela tá chapada, tá cheia de tré Tô na páprica A cadeira tá descendo Vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira Desce, desce a ladeira Vai descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce a ladeira Vai mexendo o pobozão Toma cuida com o copo Não tem sinalização Vai Sucesso do Flávio Pisar na quente Vai Zé Estou na Zé Uou Porroça Desce a ladeira Rafael Brilhante Vai Vai Brilhante Boa parra do tré Na casa do Zé É ser bom demais As novinhas só cais Fica loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Hoje aqui só rola tré As novinhas só quer tré Vai escutar Na boca delas E é tudo que ela quer Porra aqui só rola tré As novinhas só quer tré Vai escutar Na boca delas E é tudo que ela quer Quando tá chamada Tá cheia de dré O papo em cadeira Vai descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Desce, desce Essa ladeira Vai mexendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Vai mexendo o pobozão Toma cuida com o copo A faria Não tem sinalização Vai Vai Lá vem ele Rio de divulgações De pós-ferro Gabriel Pesca De pós-ferro Vai O carinha Mito Paredão Do Iguap Jorgaria e pizzaria Do Iguap Dona Emília Vai Eu passei no brumo Vem Centro a 2 O RN Sucesso Caninana Pega Desce De subir Na contramão Boca Paredão Jemus Fanelli Hoje eu acordei Sentindo falta Do sol no chueiro ligado Do cheiro de chapu E perfumar o quarto Logo de manhã Vai Pouca Pouca De pato no meu espelho E no canto do quarto Travesseira E vai Estalo E jogado Todo Epoeirado Já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Amor Amor Meu locutor Canin Sou locutor Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor E só restou um coração vazio E o resto você levou Amor Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Bota pato no barrilão Vai Vai Paredão do feto do rato Roja Maria Cabinho e Guarulho E te aumenta Vai Eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo E perfumado Quarto Logo de manhã Pouca de pato no meu espelho E no canto do quarto Travesseira Vai Está lhe jogado Todo Coelhado Já faz mais de um beijo Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade Não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto eu sempre vou Vou rodar toda a cidade Te trarei E volta meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trarei De volta meu amor Vai 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 Agora toca aí Volta o pochão pro sábado Doi o marinho Doi o poça Vai germando o paredão Paredão Carta pesada Filho do caminhão Max do caminhão Do gruto Agora chama URB portados Com a marca que me veste Ô Pereira Então lá vai 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 Essa festa tá bombando Paredão já tá ligado E a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque já sequeu Mas três garafei O graçom trazendo o outro E a mulher me chamando o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Cantou pra mim Já mandou Malu Já puxou Mas pra quem lá E a festa tá ficando boa Bora Mas eu não vou parar Pra que parar Pra que parar O que começou E os meus amigos Tão de boa Bebendo todas Uma mulherada Mas a mulher tá de pirraça Essa desgraça Não quer ir embora Eu já não sei o que fazer Se fico O uísque já sequeu Essa festa tá bombando E o paredão já tá ligado E a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O uísque já sequeu Mas três garafei O graçom trazendo o outro E a mulher me chamando o saco Mas eu não vou parar Vai Pra casa eu não vou Cantou Pra mim Já mandou Malu Já puxou Mas pra quem lá E a festa tá ficando boa Bora Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Olá meu parceiro Galinho Divulgações de pilões Cantinho dos amores Paredão Jogos Panelli Olá meu parceiro Curuba CTS Rapadura CTS Vai A festa tá ficando boa Pra que parar O que começou E os meus amigos Tão de boa Bebendo todas Uma mulherada Olha a mulher Tá de pirraça Com essa desgraça Vou cair em fora Eu já não sei o que fazer Se fico Ou manda ela ir embora Se a festa tá apontando Para Então já tá ligado E a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Canto de outra Canto de outra Seguei umas três garrafas E o caçom trazendo E a mulher mexendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Cantou pra mim Cantou pra mim Já mandou Alô Já puxou Mas vai que já tem a festa Ficando boa Vai Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Vai Ei, o Iraúna Tem a Baby Beef Estou Vai Vai Oh, Tropical Magazine Vai no disco Estou O amor O conturbado Com muito ciumento E terminou de novo Eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo Você é o amor da minha vida O amor O conturbado Com muito ciumento E terminou de novo Eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo O amor da minha vida Agora eu vou ouvir Diz essa dica mágica Pensando em você E cada vez apaixonado Pra cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Agora estou ouvindo Diz essa dica mágica Pensando em você E cada vez apaixonado Pra cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Amor O conturbado Com muito ciumento Com muito ciumento E terminou de novo Eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Então faz isso comigo O amor da minha vida Agora estou ouvindo Diz essa dica mágica Pensando em você E cada vez apaixonado E cada volta Um é começo Você pensa que não Eu não te esqueço Agora estou ouvindo Diz essa dica mágica Pensando em você E cada vez apaixonado E cada volta Um é começo Você pensa que não Quando eu não te esqueço Eu não vou chamar ele Porque ele já tá aqui Pra tocar o menino Baredão Febre do Rato Gol do Maguim Yuri Oliveira de Guatu Vitinha Almeida Tamo junto Você foi Da minha vida A pior Inquilina Chupa aí Piago Reis do Maranhão O menino também fala de amor Me toca aí Mano velho Mano novo Forró da ativa Com seu palco Tô junto Vai Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo A chave tá nas suas mãos Para entrar e sair Quando quiser E fazer o que der e rir Você foi despejada do meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no meio da decepção E você foi E vai morar no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no meio da decepção Você foi E vai morar no meio da minha vida Vai morar no meu coração E vai morar no meu coração Mais uma louça E vai morar no meio da minha vida Olha aí Quem voltou Veão, veão, veão das frutas Olha mais vida boa Vida ao Júnior, Rony Santana, minha galera massa de um marido Ô meu parceiro Diego Safadão, ô Narvo Neto, tamo junto Galera de Iguatú, toca aí Marcos Garneira Ô menino Baredão Gil Modas, Baredão do Bolinha Anjo dos amigos, equipe de altas horas Minha galera massa de São Bernardo do Campo Respeita é porra que eu respeito, vai Black City Tô namorando com a mesa de bar, vou me casar com uma micareta Galoa de mel, é um quarto de motel Tô namorando com a mesa de bar, vou me casar com uma micareta Galoa de mel, é um quarto de motel Vai, vai, vai Carreta, moça, vou Baredão por pessoa, meu parceiro Diego Luiz Estouro, vai Sexta-feira chegando, dia de compromisso E pra quem se julga fiel, eu sou muito mais que além disso Eu já tentei largar, mas a barra não foge de mim Todo dia é casa de praia, rolé com os amigos, eu tô na balada Tô dividindo a mesma cama com uma ressaca Tô namorando com a mesa de bar, vou me casar com uma micareta Tô namorando com a mesa de bar, vou me casar com uma micareta E a lua de mel, bota a swing, bota a swing Eu tô namorando com a mesa de barra Vou me casar com uma micareta E a lua de mel é um quarto de motel Tô namorando com a mesa de barra Vou me casar com uma micareta E a lua de mel é um quarto de motel E eu quero bailar nesse, meu parceiro é verton Carreta do bote, vai beber no paredão E hoje divulgações de pau dos ferros Amigo do paredão, damos um passeio Sexta-feira chegando, dia de compromisso E pra quem se julga fiel, eu sou muito mais que além disso Eu já tentei largar, mas a barra não foge de mim Todo dia é casa de praia, rola com os amigos Eu tô na balada, tô dividindo a mesma cama Vou me casar com uma micareta E a lua de mel é um quarto de motel Tô namorando com a mesa de barra Vou me casar com uma micareta E a lua de mel é um quarto de motel Tô namorando com a mesa de barra Vou me casar com a micareta E a lua de mel é um quarto de motel Tô namorando com a mesa de barra Vou me casar com uma micareta E a lua de mel é um quarto de motel Olha aí quem tá comigo, meu parceiro Luciano do Paredão Mututo só Varevando o Paredão Rodney do Paredão Pica gravações, minha galera passa de diadema Tamo junto, rapaz O não da música farra compromisso Composição de minha parceira Bárbara Ellen Jefferson Louqueira, minha galera em São Paulo Jefferson cantou o menino mal criado Olha aí o som de Aracati Paredão Manil Matus